Você vê como que é o tal do futebol, né? A gente aqui bravo pra caramba com o time, né? Que vem jogando mal. Aí o flamenguista, né? Ele vai jogar com o time reserva. O Flamengo vai jogar com o time reserva contra o São Paulo e acaba perdendo de 1x0, o que eu acho até normal, viu? Na minha opinião é normal, porque o time totalmente reserva. O São Paulo entrou ali com... Aqui, ó, o time do... Inclusive, boa notícia pro Palmeiras, semana que vem, o Bruno Henrique tomou o amarelo, não joga. Pra quem não sabe, não lembra, o Palmeiras vai enfrentar o Flamengo agora na Copa do Brasil e depois o Brasileirão também. E o Bruno Henrique tomou o amarelo. Tá suspenso. E foi, ó, Ross, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira, Vinha, Léo Ortiz, Alain, Alain, enfim, Matheus Gonçalves, Gabigol, Carlinhos e Bruno Henrique. Foi esse o time que começou jogando. Então, ao meu ver, era um resultado normal. Ainda mais que eles têm um retrospecto muito ruim contra o São Paulo, especialmente no Morumbi. Tanto quanto o Palmeiras, né? Mas vamos ver. Vamos ver o que os flamenguistas estão falando. A gente vai ver aqui o paparazzo, o Flazueiro e o Fernando Gil. Os caras que a gente já tá acostumado, que a gente já traz por aqui direto, né? Vamos ver aí. É inacreditável o futebol que o Flamengo jogou hoje. Inacreditável. Só pode... A única explicação... Primeiro que o Tite, hoje... É possível. Errou, né? Escalação ruim, filme mal. Tite todo mal. Inacreditável. Gabigol, mal. Carlinhos, mal. Jogadores que entraram... O Gerson melhorou até um pouco com o time, mas eu vou falar pra vocês, cara. O Flamengo hoje uma negação. Aí eu sei que vai... Ah, mas já tá com a cabeça em quarta-feira. Mas, cara, não pode. Líder do campeonato entrar, fazer um jogo desse. Fazer um jogo desse. É inacreditável. É inacreditável. O Flamengo não produziu nada. O Flamengo não produziu nada. O Flamengo errou. Erraram muito passe. O Flamengo tá acabando aqui. Cara, o Flamengo errou. E o Tite também mexeu mal, né? Dessa vez o Tite mexeu muito mal. Ele manteve o Matheus Gonçalves mesmo mal. Manteve ele muito tempo no jogo. Uma loucura. Uma loucura. O jogo tá esquecendo, né? O jogo tá esquecendo. Não acredita. Vamos acabar o jogo. O jogo tá esquecendo. Bateu desânimo ali, né? O jogo tá esquecendo. Daqui a pouco a gente vai olhar, inclusive, a tabela. Vamos dar uma olhada aqui agora no Fernando Gil. O que eu tô, viu? Porra, ninguém merece uma coisa dessas, cara. E eu vou te falar uma coisa. Se jogar desse jeito aí, sabe o que vai acontecer? Se jogar desse jeito aí, não passa pelo Palmeiras. Se jogar assim, não passa. Não adianta. Você pode ir em qualquer outro canal aí, não tem problema nenhum. Viu? Mas você pode ter certeza absoluta. Não passa. Se joga assim, não passa. Se jogar sem alma, não passa. Sinceramente. Não passa. Nominou o jogo, merece o gol, merece a vitória do São Paulo. Eu não sou desses caras aqui que ficam chorando, dizendo que o Flamengo teve isso aqui. O Flamengo não teve uma oportunidade no jogo todo. Uma sequer. O Flamengo não teve uma oportunidade de fazer o gol aqui. Uma. Viu? Tá aí, o Regílio, você falou que era pra poupar. Poupar é uma coisa. Eu não falei que era pra poupar. Eu falei que eu entendi o que ele fez. Agora, ele tinha que ter feito as alterações que eu falei que ele tinha que fazer no primeiro tempo. Ah, Gil, o que é isso? Tu sabe de futebol, tá querendo tomar o lugar do Tite? Não é isso. Uma coisa é você substituir pra você ganhar o jogo. A outra é você substituir pra você empatar o jogo. Ele sabota. Ele sabota. Parece que ele não quer ganhar o jogo. Parece que pra ele tá tudo bem. Eu não vou porra nenhuma nesse jogo quarta-feira. Eu não vou nada. Porque vai dar merda lá também. Eu não vou nada. Eu não vou em jogo nenhum. Desculpa aí, pessoal, que tava lá na outra hora e eu falei que ia dar certo aqui. Foi erro meu, tá? Erro meu. Caramba. O Fernando Gil já vem bem pessimista aí falando que vai dar merda contra o Palmeiras, né? Lembrando que o Flamengo tem uma vantagem de 2x0 aí, viu? A gente, como palmeirense, a gente acredita, mas a gente sabe que é difícil, né? E o próprio Flamengo, já falou que ia dar merda. Vamos dar uma olhada aqui no Flazoeiro. Ele levantou já um outro ponto aí que nenhum outro dos dois levantaram. Vamos ver. Uma semana atrás, porque assim, eu vou analisar esse jogo em três partes. Primeiro, uma semana atrás, depois o primeiro tempo e depois o segundo tempo. Uma semana atrás, a gente tinha um jogo contra o Palmeiras no Maracanã, onde o time do Palmeiras inteiro ficou o jogo todo fazendo cera. E na época, na ocasião, o Braulio da Silva Machado, que era o árbitro do jogo, passando pano pro Palmeiras. O árbitro do jogo, ele tira o Pedro, dá um cartão amarelo pro Pedro, ele suspende o Pedro desse jogo porque o Pedro tava fazendo cera. E ele também dá um cartão amarelo pro Luiz Araújo, enganado, enganado, porque o Luiz Araújo teoricamente também estava fazendo cera. Flamengo, Zueira, você tá passando pano. Eu não tô passando pano. É como eu disse, eu vou fazer uma análise da semana passada, do primeiro e do segundo tempo. Eu vou dividir esse pós-jogo hoje em três partes. Estão sacaneando o Flamengo. A diretoria do Flamengo tem que fazer alguma coisa. A diretoria do Flamengo tem que tomar uma atitude. Tem que ir lá na CBF e tem que reclamar. Talvez, se o Luiz Araújo hoje estivesse em campo, o primeiro tempo teria sido outro. Por quê? O menino lá, o Ferreirinha, bagunçando ali em cima do Wesley. O Luiz Araújo, ele faz bem essa função de descer, de apoiar, de ajudar na marcação ali do lateral, do ponto a que sobe. E assim, é a prova clara que existe um movimento pra atrapalhar o Flamengo. Esse cartão amarelo que foi dado pro Luiz Araújo na semana passada. Um cartão injusto porque o árbitro na ocasião se confundiu. Ele se confundiu. E aí, não foi homem pra voltar atrás. Não foi homem pra voltar e arrancar o cartão amarelo. Prejudicou o Flamengo no jogo de hoje. Esse é o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês. Então, a safadeza que prejudicou o Flamengo e que vem prejudicando o Flamengo há muito tempo é essa. É essa. é a arbitragem que vem todo jogo prejudicando o Flamengo, todo jogo roubando contra o Flamengo. Hoje, o Bruno Henrique tomou um cartão amarelo no banco. Bruno Henrique sentado no banco falou alguma coisa. O juiz ouviu que parece que tem uma escuda no banco do Flamengo também. Foi lá e aplicou o cartão amarelo pro Bruno Henrique. Tá fora do jogo da semana que vem contra o Palmeiras. São movimentos que são feitos pra prejudicar o Flamengo. e o Flamengo precisa fazer alguma... É, já reclamação da arbitragem, né? Acho que o único dos três aí que reclamou mais desse ponto. Vamos dar uma olhada aqui na tabela. Ficou assim, ó. Botafogo 43 pontos. Botafogo ganhou do atalho de Goianiense, né? Ganhou muito bem. Foi 4x1. Deixa eu confirmar aqui. 4x1. 4x1. Alguns expulsos aqui, né? Mas enfim, 4x1. Só que o Flamengo tem um jogo a menos, né? O Flamengo tem 20 jogos. Então o Flamengo pode chegar a 43. O jogo a menos é contra o Internacional, né? Que inclusive é a nossa adversidade amanhã. Se o Palmeiras ganhar, se o Palmeiras ganhar, ele chegaria a 39, né? Aí ficaria a 4 do Botafogo. E, né? Vamos supor que o Flamengo ganhe do Inter também. Então o Palmeiras ficaria a 4 dos líderes aí, né? O que deixaria pra mim o campeonato muito aberto, tá? O que deixaria pra mim o campeonato muito aberto. Obviamente, vamos supor, na pior das hipóteses, o Palmeiras não ganha do Inter, fica com 36. O Flamengo ganha esse jogo atrasado, ia pra 43. O Palmeiras ficaria, deixa eu ver, a 4, a 7 pontos, né? Ficaria a 7 pontos dos dois. Que não é impossível, mas já é um pouquinho mais incômodo. Porque aí você já precisa de dois tropeços mais o jogo direto, o confronto direto, enfim, já é uma conta diferente, né? Agora, 4 pontos, um tropeço, uma derrota, um empate, aí você vai encostando, né? Então, o Palmeiras, é essencial que o Palmeiras vencer o Inter, mano. Com todo o respeito da Internacional, fora de casa, a gente sabe que o nosso retrospecto no Beira Rio não é muito bom, mas a gente precisa ganhar. Se quer pensar em Brasileirão, precisa ganhar essa rodada, ela é crucial. Beleza? Deixa seu comentário aí, seu like é muito importante, os canais aí reagidos dos Flamenguistas estão na descrição. Tamo junto.